Eu pensei te dizer tanta coisa Mas pra que, se eu tenho a música? Tudo bem simples, tudo natural Um amor moreno, fruto tropical Todas as cores que eu puder te dar Toda fantasia que eu puder sonhar Eu pensei te dizer tanta coisa Mas pra que, se eu tenho a música? Como é bem simples Sem nos complicar E bastante tempo pra te amar Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não me entende? Quando fica deprimida Choro com você E me conta as suas aventuras Os seus casos antigos Fico calado, finjo Que não ligo Pra não te perder Se me olhar no rosto Vai ver As tristes marcas do sorriso Baby, acho que é luz Nas estrelas Ah, meu universo É você Ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro Tudo o seu amor Merecer Então o mar Frio Sem carinho Também cansou De ficar Sozinho Sentiu na pele Aquele brilho Tocar Pela lua Foi se apaixonar Luz que banha a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se além das essa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se além das essa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar